A minha receita para vocês hoje é um bolo de laranja com frutas cristalizadas, um bolo especial de Natal. É uma receita simples, fácil de fazer e muito deliciosa. Agora eu vou partir o bolo para vocês verem como que ele fica por dentro. Olha gente, que maravilha de bolo! Então, vocês já deixam o like, já façam comentários, porque essa receita vale muito comentário, vale muito like. Já vão se inscrevendo no canal, que aqui só tem receita assim, gente, fácil e deliciosa. Então, agora vamos para a receita. Para fazer este bolo, a gente usa duas laranjas. Eu higienizei bem as laranjas. Uma eu descasquei inteira e piquei. A outra laranja eu descasquei só a metade. Então, essa outra metade eu vou usar a casca, tá gente? Fica um gostinho mais forte da laranja. A gente cuida para não deixar semente. A gente tira essa coisinha branca que tem dentro da laranja aqui, ó. E agora a gente põe no liquidificador para bater. Vou colocar aqui também meia xícara de óleo. Eu estou usando óleo de soja, cada um usa aquele da sua preferência. Três ovos. E uma pitada de sal, eu já vou colocar aqui para bater tudo junto. Então, agora eu vou levar para bater. Tem que bater bem. Agora é o seguinte. Está bem batido, vou deixar aqui do ladinho. Aqui eu vou misturar os ingredientes secos. Eu tenho aqui duas xícaras e meia de farinha de trigo. Eu vou colocar aqui uma xícara e meia de açúcar. E uma colher de sopa de fermento de bolo. Colher não entrou aqui, né, gente? Eu vou usar a tampinha. Uma tampinha ou uma colher de sopa de fermento de bolo. Agora a gente mistura bem. Para agregar todos esses três ingredientes que tem aqui. Depois a gente só mistura a parte do liquidificador. A parte líquida. Pronto. Depois de tudo bem misturado, então eu vou colocar a parte líquida. Que eu tenho que colocar tudo. Agora mistura bem. Então, olhem como que está esta massa, gente. Está muito bonita. Agora, eu preciso colocar aqui cem gramas de frutas cristalizadas. Eu não sei na cidade de vocês como que vendem. Mas aqui na minha cidade eles vendem em potinho assim. A gente escolhe pelo peso quanto que a gente quer. Este aqui tem trezentos gramas. E eu preciso colocar na massa do bolo cem gramas. Então, eu vou colocar aproximadamente a terça parte dessa quantidade aqui. Tá, gente? Eu dei uma separadinha porque tem uns que vem assim, meio grudadinho. Pronto. O forno já está quente em 200 graus. Eu untei e enfarinhei em uma forma. Então, agora é só levar ao forno e o bolo deve ficar no forno por aproximadamente 50 minutos. O bolo ficou 50 minutos no forno. Olhem que coisa mais linda. Se vocês pudessem sentir o cheirinho de laranja que está aqui dentro da cozinha. Tá muito bom, gente. Eu já passei uma faquinha. O bolo já está solto. Depois, quando eu cortar, gente, vocês vão ver como que fica esta massa por dentro. é assim, ó, espetacular. Agora, então, eu vou fazer uma calda para colocar por cima porque a gente quer um bolo bem bonito, bem enfeitado. Eu vou colocar aqui uma xícara de açúcar, 100 gramas de fruta cristalizada. eu tenho mais do que 100 gramas aqui, então, não vou colocar todo. E uma xícara de água. Agora, eu vou levar ao fogo. Vou deixar cozinhar até reduzir bastante essa calda. Eu quero que essa calda fique, assim, bem firme para a gente colocar em cima do bolo. A gente deixa a calda cozinhar até ficar assim. Está borbulhando, já reduziu bastante, está quase em ponto de fio. já está pronto, então, para desligar o fogo. A gente deixa a calda cozinhar assim, olha, está assim, fica uma calda bem firmezinha, ó. Então, agora é só colocar em cima do bolo, tá, gente? Quente mesmo, a gente vai colocando em cima. É só esperar esfriar cheirinho de Natal, gostinho de Natal. Este bolo é simplesmente maravilhoso. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus. E fiquem com Deus. Um beijo em cada um de vocês e para a próxima. Obrigado.